E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco com vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso, eu tô na conta do meu camarada Scorpion, salve aí meu parceiro, obrigado aí por trazer essa conta aí pra gente poder gravar aqui pro canal, mas vamos lá galera, olha isso, ele tá querendo o tronco ou o mago de giro, então vamos lá, vamos começar abrindo aqui o baú grátis aqui sem rolação galera, vamos lá, 86 de ouro, show, olha isso, opa, vai dar pra upar as 3 mosqueteiras, muito bom, 10 choques, show de bola, olha isso, mais um baúzinho aí, 82 de ouro, 9 bárbaros de elite, Ainda não joguei com ele galera, acredita isso, 2 corredores, agora vamos no baú da coroa aqui, vamos ver o que vem, olha isso, 580 de ouro, muito bom, 3 geminhas né galera, 13 bárbaros de elite, 16 teslas, 40 flechas e 7 golem de gelo, galera, brota o like aí, fortalece, Você que tá chegando agora no canal, porra, se inscreve aí, marca aquele sininho lá pra não perder nenhuma notificação e você que é antigo também, dá uma olhada lá pra ele tá, o sininho tá marcado, vamos abrir aqui o baú épico e vamos ver o que vem nele, olha isso, 2 guardas, muito bom, 2 príncipe, mais um príncipe pro nível 4, muito top nível 4, olha isso, 6 bruxas, boa, mas dá pra jogar pro nível 4, agora vamos abrir o baú de, Baúzão aqui de, porra, esqueci que baú é esse, baú gigante, caraca tubarão, porra essa, veio fúria, 31 mago de gelo e agora, 272 bárbaros de elite, galera, é agora, mago de gelo ou tronco, O Percel, tenho fé em você, vamos lá galera, vamos lá, olha isso, será que vem, será que vem, uuuh, meu Deus do céu, veio Spark, cara, ha, 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 tá bom, tá bom, camarada não tinha Spark, entendeu, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma batalhazinha aqui, não sei nem qual é o deck dele lá, Vamos gastar 10 geminha aqui, vamos procurar uma batalha aqui, ó, e vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o tubarão vai dar mole, deixa eu mandar um belezinha pro cara, e já vou tirar essa parada aqui, cara, não suporto, não tem jeito, ha, 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 o camarada já jogou o gigante lá, vou ter que jogar a minha, vamos esperar chegar aqui, pra ver qual vai ser a ação dele, Ih, Clash On, rapaz, olha isso, muito top, ih, jogou o lançador, vamos jogar o, a Horda de Servos ali, e vamos jogar a Inferno aqui, galera, isso aí, jogou, jogou muito bem, agora o Lenhadou vai focar lá, vamos jogar as coisinhas ali, ó, já levamos de ralo, ó, podia ter até esperado, né galera, mas como eu nunca joguei com esse deck aqui, fiquei meio confuso, olha aí, se ele jogou o tronco lá, será que vai chegar na torre? Não, não chegou na torre, joguei o, joguei o coisa lá, e agora ele tá vindo com o Mega Servo, olha isso, ó, vamos esperar o Mega Servo passar, e a gente pega e brota o, o barrilzinho lá, show, brotamos o barril, será que a torre pega o Mega Servo? Não, rapaz, não pega o Mega Servo não, vou deixar bater, vou deixar bater, não pegou o Mega Servo, mas eu deixei bater ali, show de bola, vamos ver qual vai ser ele de enrolar, vamos ver se a gente joga os Bárbaros na meiuca ali, ó galera, vamos ver, vamos jogar aqui os Bárbaros na meiuca aqui desses lançadores, Ih, não, não consegui jogar, mas tá maneiro, vai destruir ele de boa, show de bola, olha isso, ó, vamos esperar encher aqui, ele tá vindo já com aquela mosqueteira lá, né galera, vamos ver o que ele vai fazer, vamos esperar chegar ali, ele deve tá com a flecha, né, vamos jogar essa inferna aqui, E vamos jogar o, a bolinha, os, os cabeirinhas, né galera, e vamos já jogar um, isso aí, vamos ver o que ele vai fazer lá, jogou o tronco, jogou o lenhador, show, vamos jogar ali, vamos ver se ele consegue destruir a tempo, vamos lá, isso aí, vamos com tudo lá, olha isso, é, estamos dando um danozinho ali nele, né galera, vamos ver o que ele faz, vamos jogar a nossa corda de servos aqui, ó, show, isso aí, Vamos levar ele, vamos levar, vamos esperar o lançar, a gente jogou, jogou, mas nós conseguimos, vamos jogar aqui rápido, usar o mouse é muito complicado, né galera, vamos jogar os Bárbaros em cima do lançador, jogamos em cima do lançador, muito bom galera, ele jogou o, ih, opa, deu ruim aqui, vamos lá, vamos ter que jogar as cabeirinhas ali galera, vamos jogar as cabeirinhas aqui, vamos jogar, ih, moleque, deu ruim, vamos jogar a parada ali, Ele tá vindo com o Mega Servo, vamos jogar o Barril de Goblin lá galera, será que vai levar o Mega Servo, levamos o Mega Servo, top, show de bola lá, isso, uuuh, moleque, ficou bonito hein galera, ficou bonito, show de bola, vamos jogar aqui ó, ha, 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 moleque, que lindo, compadre, show, aí nem sabia qual era o deck dele ali ó, vem na mão, show, ganhamos, bonito, vamos voltar lá pro começo lá, eu espero que vocês tenham gostado galera, O resto agora ele arrebenta aqui, e vê o que que ele faz, beleza? Então tamo aí galera, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, brota o like, divulga com o amigo de vocês, se inscreve no canal, tamo junto, abração, fui! Galera, o conteúdo pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui!